E começou hoje o programa de refinanciamento de dívidas da Prefeitura de Goiânia. Uma boa oportunidade para quem tem impostos atrasados ficar livre da cobrança. O refis funciona também para dívidas de empresas. Pagando à vista, o contribuinte fica livre dos juros e da multa que normalmente é muito alta. O Adolfo enfrentou uma série de contratempos nos últimos anos e não conseguiu pagar o IPTU da casa onde mora. Eu montei um comércio, depois o comércio estava dando certo, veio a pandemia, eu tive que parar, depois sofri um acidente na cabeça. Agora estou pagando as contas que estão chegando, estou tentando pagar. Todos passam por uma triagem para levantar os documentos e tirar as cópias necessárias. Depois seguem para atendimento nessa grande estrutura montada no hall do Paço Municipal. Até o dia 12 de dezembro, impostos atrasados vão poder ser quitados aqui com desconto especial. O Carlos conseguiu, parcelou em seis vezes e assim ficou livre de uma dívida que vinha tirando o sono dele. Foi o ano 2021, foi difícil para todo mundo, então acumulou a dívida e agora vim parcelar, e parcelei em seis vezes. Quem quer negociar, precisa primeiro fazer o agendamento no site da prefeitura. Entra lá na aba de finanças e clique em Refis 2022. Agora quem vai pagar à vista não precisa nem vir até aqui. É só emitir o boleto no site e já efetuar o pagamento com desconto. No caso de pagamento à vista, o desconto é de 99% em juros e multa. Para parcelar em até 20 vezes, desconto de 90%. De 80% se parcelado entre 21 e 40 parcelas. E de 70% para parcelamento em até 60 vezes, desde que a parcela não seja inferior a R$ 100. Podem negociar pessoas físicas e jurídicas. Um momento de pós-pandêmico, onde os contribuintes infelizmente tiveram que acabar tendo problemas e ficou ainda de plente com o Fisco, com algumas outras obrigações. Então esse momento de retomada da economia é uma das diversas ações para que o Fisco possa receber esse contribuinte e em contrapartida dar condições para ele ficar em dia, para ele ficar regular.